Olhos atentos no carro para não perder nenhum detalhe da revisão. Antes de pegar a estrada com a família, Kleber veio conferir se todos os itens de segurança estão com a manutenção em dia. A cada 10 mil quilômetros eu estou na concessionária fazendo a revisão, trocando o pneu agora para viajar, para as férias. Quem não viajou no primeiro fim de semana de julho aproveitou para levar o carro para a oficina e ficar tranquilo antes de sair da cidade. Alinhamento, balanceamento, troca de óleo, verificação de freios e suspensão. O ideal é não viajar sem fazer essa revisão do veículo e muita gente tem levado isso a sério. Nessa loja, o movimento cresceu em 40% antes das férias e o gerente teve até que contratar mais gente para dar conta do serviço. Foi esse momento que nós estamos vivendo de crise, mas tivemos que contratar mais pessoas para poder atender esse cliente, para o cliente não venha ter uma espera maior e fazendo promoções para trazer esse cliente de volta aqui para dentro da loja para a gente tentar fazer com que ele saia daqui com segurança. Adriano estava com um problema no sistema de freios do carro e aproveitou a folga no final de semana para fazer a revisão completa. Viajando todo final de semana para Salinas, principalmente parte de freio, óleo, tudo, tem que sempre contar com um bom profissional daqui. Mas o bom mesmo é não deixar o problema aparecer para consertar. Este mecânico explica que certos defeitos no carro podem colocar em risco a segurança dos passageiros. A pessoa não sabe como é que está a suspensão do carro dela, não sabe como é que está o pneu, não sabe como é que está a partida de freio. Então na hora que a pessoa vai precisar, não tem. Aí acontece os acidentes. Então isso aí não pode deixar de volta. Ah, vou fazer depois. Não pode.